olá desbravadores então gente vou tá aqui ensinando como que você compra tá pelo link aí do canal ia comprar o seu detector sua câmera é quem tá por exemplo eu vou mostrar porque tem muitas pessoas que não sabem tem medo de comprar na liexpress vocês clicando aqui no link ou da descrição aqui ó ou então no primeiro link fixado aqui nos comentários por exemplo fazer o exemplo aqui ó você clicou aqui ó no caso para comprar a câmera aqui mas também tem gente nos vídeos de detectorismo tem os links detectores tá abriu já o local para você comprar a câmera é quem aqui gente que que você vai fazer ó você vai fazer sua conta ali ó faz o cadastro tá registrar primeiro você vai escolher a câmera aqui ó a cor então gente essa não é h9r essa h9 só é mais simples você vai escolher nessa última h9r black depois que que você vai fazer você vai escolher os acessórios que você quer opção 1 opção 2 né que é um standard aí você olha que os acessórios você quer ó carregador bateria né eu acho esse esse sete ou oito os melhores não tá lá ó o preço é para 586 com os acessórios vai ter um frete de 32 e você tem que ó proteção consumidor 75 dias tá muitos brasileiros compraram gente ó tá aí ó recebeu o produto entrega rápida veio tudo certinho a outra câmera chegou tudo ok original clicou em comprar vai pedir seu login tá ok aí você faz todo o procedimento lá que é fácil tá bom um abraço gente fica com deus até o próximo vídeo